A história de hoje se passa num Brasil muito antigo, sem uma data exata, mas onde em muitos locais quem viviam ainda eram os índios. E esse relato começou a ser documentado em 1952. Trata-se de uma história contada pelos índios Kayapós, que foi registrada por um indigenista chamado João Américo Peretti. O que chama atenção nessa história é a vasta semelhança entre a descrição do que aconteceu e o que foi visto com coisas que parecem ter vindo de um roteiro de ficção científica, contado por gente que nunca havia tido contato com coisas tecnológicas. E além do mais, os próprios índios dizem que o enredo que cerca tudo relacionado ao relato não é uma lenda, mas sim uma história que de fato aconteceu. E foi presenciado pelos seus parentes mais antigos. Hoje vamos conhecer o caso Bep Kororoti, o índio que veio do céu. Primeiro, é interessante explicar que não temos como garantir a veracidade dos relatos, ou seja, não temos como afirmar que são reais e também não temos como negar. Essa história em si foi registrada pelo João Américo, que era um indigenista, que significa que ele era uma pessoa que lutava pelos direitos dos índios e durante toda a sua vida, a maior parte dela, pelo menos, foi dedicada a conhecer as tribos, respeitando sempre os seus limites, as suas tradições, o conhecimento. Tudo para que ele tivesse contato com aqueles povos e entender como eles viviam, como eles queriam viver e as histórias que eles contam. O João Américo, ele nasceu em 1926, ele morreu em 2011, ele casou-se e constituiu família, mas ficou realmente conhecido como amigo dos índios e amigo dos amigos dos índios. Como eu falei, ele visitou aldeias de todo o Brasil, ele era sertanista do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI e também da FUNAI, e devido ao seu trabalho, inclusive, ele chegou a contrair malária mais de 30 vezes. Ele trabalhou em jornais, chegou a atuar até no Conselho Nacional de Proteção aos Índios, era alguém que realmente conhecia os índios de perto, suas histórias, sua cultura, e os índios o tratavam como alguém em quem eles confiavam, e passavam seus ensinamentos e as coisas que já haviam presenciado. Ou seja, é um registro feito por alguém que ouviu isso diretamente de um homem chamado Kuben Kran Kain, que era um dos chamados Men Kukrojo, Tum, da tribo que significa literalmente gente idosa que acumula conhecimentos e nos dá de presente. Isso aconteceu na aldeia de Gorotire, as margens do Rio Fresco, em Kumaru do Norte, no Pará. Esse índio era um velho conselheiro da tribo que leva o título de Guaibaba, ou O Sábio. Esse encontro ocorreu porque o João Américo fazia parte de uma equipe responsável pela pacificação de algumas tribos, e os Kayapós eram conhecidos por ataques rápidos e letais a quem se aproximava das suas terras. Foi um processo que começou em 1951, e em 1952, essa equipe onde estava o João acabou presenciando um ritual daquela tribo, que segundo os índios era feito em memória a um ser chamado Bep Kororoti. Curioso, o João decidiu fotografar o ritual, onde um dos índios se vestia com uma roupa estranha, feita de palha, que cobria inclusive a cabeça, e em uma de suas mãos empunhava um bastão que os índios chamavam de Cop. João também se interessou em saber qual era a lenda de Bep Kororoti, e o sábio da tribo então lhe corrigiu, dizendo que não era uma lenda, mas sim uma história que aconteceu com os membros mais velhos da tribo. E ele conta que os seus avós contaram que os Membengokré, que é o nome original da tribo, que foi chamada de Kayapós somente muito tempo depois, eram nômades, e obviamente viviam da caça e da pesca. Em uma determinada noite, a tribo tinha montado o acampamento ao pé de uma montanha, uma serra, que eles chamavam de Pukatoti. Uma montanha que para os índios já era conhecida por ter algo diferente acontecendo ali. Segundo eles, aquele local estava sempre coberto por uma espessa névoa, e de lá vinham misteriosos barulhos seguidos de relâmpagos. Naquela noite, eles puderam ver uma das coisas que causavam sons de relâmpagos. Segundo os índios, era uma canoa voadora que passou sobre eles e parou no alto da montanha. Não é dito se o objeto tinha formato de canoa ou não, mas entende-se que, pela canoa ser o único meio de transporte que os índios conheciam, qualquer coisa que levasse alguém a algum lugar, poderia facilmente ser chamado por eles de canoa. Quando o dia amanheceu, alguns dos guerreiros mais corajosos da tribo, dos Kayapós, foram verificar o que poderia ser aquilo que passou sobre eles, e começaram a subir a tal montanha. E lá, eles encontraram o que eles chamam de Kuben. Uma pessoa que não era da tribo, mas que era grande e provavelmente um invasor com aspecto físico esquisito. Eles contam que o homem tinha um olho só, sem que aparecesse em boca ou nariz, o que algumas pessoas interpretam como alguém usando talvez um capacete com um visor, além de dizerem que ele era completamente branco que reluzia com a luz do sol. Ele não possuía cabelos e estava armado com uma poderosa clava que lançava raios que podiam simplesmente fazer com que pedras e árvores deixassem de existir. Os Kayapós sempre atacavam quem chegasse nas suas proximidades e partiram para cima desse tal intruso. Mas quem tentava agarrá-lo levava um choque tão forte que caía desacordado. Todos os guerreiros lutavam bravamente, enquanto o invasor ficava indiferente ao ataque, apenas apontava ao seu bastão que desmaiava os índios. E ninguém conseguia detê-lo. Porém, os índios perceberam que, apesar de forte e poderoso, aquele ser parecia não querer matá-los. Ele desacordava os índios, mas não partia para cima deles. Só os deixava lá. Assim, quando acordaram, os índios desistiram da luta e fugiram. Mas esse não foi o último contato com esse ser. Aquele local ficou conhecido como a Montanha Proibida, onde vivia o Bep Kororoti, que significa na língua Kayapó, algo como o guerreiro que veio do céu. Apesar de evitá-lo, os índios ainda podiam vê-lo, vez ou outra, andando ali na região, mas eles só o espreitavam sem nenhum tipo de contato direto. Uma certa tarde, alguns membros da tribo foram banhar-se num lago e avistaram outro invasor. Dessa vez, não parecia ser o Bep Kororoti, que era conhecido pelos índios como um ser grande e monstruoso. Mas esse era fisicamente parecido com o corpo de índio, mas tinha a pele clara, era alto e forte. Esse ser estava também nas águas do rio e parecia não usar nada para cobrir a pele, estava nu. Ele também avistou os índios, mas pareceu indiferente à presença deles, agindo com naturalidade, continuando na água. Os guerreiros curiosos foram olhá-lo de perto e tentar falar com ele. Não se explica como, mas é dito que os índios entendiam a sua fala e ele teria dito que se chamava Bep Kororoti. Era o guerreiro do céu que havia sido atacado por eles na montanha. Os índios não acreditaram porque a forma do Bep Kororoti era completamente outra e não de uma pessoa. E foi aí que aquele ser mostrou a roupa que ele estava usando antes e que havia tirado para se banhar no rio. Ela estava no chão, nas proximidades, e os índios notaram então que aquela roupa, ou o bo, como eles chamam, era a forma de Bep Kororoti desmontada, digamos assim. Os índios decidiram então levar aquele ser para onde a tribo estava. Agora com um contato mais amigável com o tal Bep, os índios disseram que ele era alegre e esperto e que foi ele quem ensinou os índios a construir a aldeia circular e uma praça com um tipo de escola para tribo que funcionava também como um centro de atividades, entre as quais estavam cânticos, danças, discursos. Ele ainda ensinou como melhorar os arcos e flechas da tribo toda. Os índios passaram a usar também um cop, que é uma clava ou um bastão, que servia para os índios atacarem e se defenderem, que foi baseado inclusive no formato da arma do próprio Bep Kororoti, que ainda ajudou a organizar a liderança na tribo. E também determinou que o conselho dos antigos da aldeia teria que ajudar o chefe a tomar decisões e as famílias, enfeitadas com penas e pinturas corporais, deviam representar a fauna do local. E assim, o povo Kayapó estabeleceu as suas bases de funcionamento, o próprio sábio da aldeia diz que, abre aspas, dessa forma, nosso povo ficou sabido e organizado. Basicamente, aquele ser deu noções de como criar uma sociedade para a tribo. O Bep Kororoti também aprendeu alguma coisa com os índios, ele aprendeu a usar arco e flecha e acabou se tornando inclusive um dos melhores caçadores da tribo. Ele progrediu tão bem que ele podia lidar com as armas melhor do que os próprios índios e era inclusive mais corajoso do que os homens mais corajosos da aldeia. Convivendo em meio aos índios, Bep Kororoti acabou se interessando por uma das índias com quem se casou e teve filhos e ele passava especialmente mais tempo com a sua filha, chamada Niopoti. Não demorou muito para que o Bep Kororoti fosse considerado na tribo como um guerreiro, além de um excelente caçador. Inclusive, se a caça tivesse difícil, o Bep Kororoti conseguia pegar os animais sem danificá-los para alimentar a tribo toda. Os índios diziam que ele podia levar o melhor pedaço de carne para si mesmo, mas ele nunca comia a comida da aldeia e só levava o que era essencial para alimentar a sua família. Com o tempo, o seu comportamento mudou e ele não saía mais com a tribo, ele ficava na sua cabana o tempo todo e quando saía era para subir a tal montanha de onde ele tinha vindo. É dito que ele deixou a aldeia levando com ele a sua família, deixando na tribo apenas a sua filha. Quando ele partiu novamente na sua canoa voadora e desapareceu no céu, cercado por nuvens ardentes, fumaça e trovões, lá no alto da montanha ele acabou destruindo tudo o que estava perto dele. Árvores e arbustos tinham virado pó e houve tremor na terra que sacudiu toda a região que fez com que as raízes das árvores fossem arrancadas do chão. As frutas foram destruídas, além do barulho ter assustado todos os animais da região que se afastaram e assim, com a partida do Beppe Kororoti, a tribo começou a sofrer com a fome. Mais um tempo se passou e a Nioputi, a filha do Beppe Kororoti que tinha ficado na tribo, tinha crescido e se casado com um guerreiro, teve um filho, ela vendo a situação da tribo, ela disse ao marido que ela sabia onde a comida para toda a tribo poderia ser encontrada, mas para isso ela teria que ir até o alto da montanha proibida. Após conseguir convencer seu marido a ir até lá com ela, ela se cobriu com tinta preta assim como fez com seu marido e seu filho, e lá ela procurou uma árvore especial, onde ela se sentou com seu filho no colo e disse ao marido para dobrar os galhos daquela árvore até que as pontas tocassem o chão. No momento em que esse contato dos galhos com o chão foi feito, houve uma grande explosão e ela numa espécie de canoa voadora, subia aos céus e pediu ao marido que esperasse a sua volta e sumiu por entre as nuvens e fumaça. Dias depois, outra estrela voadora, como dizem os índios, desceu do céu trazendo de volta a Nioputi com seu filho, o seu irmão e a sua mãe. Eles trouxeram remédios, alimentos que os índios nunca tinham visto e sementes. Porém, depois de entregarem essas coisas para os índios, a família voltou para o céu e desapareceu, só que a Nioputi, a filha do Bepe Kororoti, permaneceu na aldeia novamente com seu marido e ela acabou passando para os índios, segundo ela a pedido do seu pai, ensinamentos sobre agricultura. Ela ainda atendendo a essas recomendações, levou o povo para morar na montanha e lá em cima os índios dizem que encontraram o que eles chamam de Men Baban Ken Kreh, ou casas de pedras feitas por Deus. O grupo passou a habitar essas casas conjuntamente por muitas e muitas gerações. O ritual em memória do Bepe Kororoti ainda é realizado pela tribo e o que chama a atenção é o fato de que o índio que representa o Bepe Kororoti se veste com o Bo, que é a roupa que lembra algo para se proteger. Alguns dizem que é claramente uma roupa de uma espécie de astronauta. E os movimentos que a pessoa faz se parecem com os mesmos vistos quando anos depois o homem pisou na Lua, mesmo que tudo isso tenha acontecido muitos anos antes de o homem iniciar a corrida espacial e termos conhecido como seriam as roupas de astronautas. Existe ainda um último fato curioso, acontecido em 1969, quando dois jovens da tribo do Suiás, também chamados de Beiço de Pau, ambos com 15 anos de idade, foram levados ao Rio de Janeiro. Lá eles teriam visto as imagens de Neil Armstrong pisando na Lua e diante daquelas imagens eles apontaram a tela dizendo que aquele era Bepe Kororoti, ou seja, a aparência do que eles viram era igual ao do Bepe Kororoti. Os Kayapós costumam dizer que o céu é a terra do povo que mora em cima e a terra está no céu do povo que mora embaixo. E ainda hoje acreditam que a tribo descenda de seres que vieram do céu. Como eu disse, não temos como afirmar que esses fatos aconteceram, assim como não temos como negar. Comente o que você acha, se é tudo inventado ou se tudo realmente aconteceu. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.